Pedido 18148 com 6 itens, valor de R$ 199,00, sendo R$ 21,00 de frete e R$ 31,00 de desconto no Pix. O primeiro item do pedido é a Dendrobium mosme LI30, é pré-adulta, R$ 34,90, olha que bonitinha, essa é a mosme LI30, é planta que fica de porte grande, ela cresce que nem a Tirsifloro, chega a uns 70 cm de altura. Depois temos a Celogine ovalis pré-adulta, TO288, R$ 19,90 gente, plantinha adulta, essa aqui, TO288, uma gracinha, ela espalha bastante para as laterais, tá gente? Deixa eu ver se eu consigo focar, ai que pena, não consegui focar, mas olha que planta linda gente, é que a iluminação atrapalha, o vazinho está bem cheio, por R$ 19,90. Depois temos no pedido a Estanhópia Lidzei com pequenas avarias, por R$ 39,99, a gente está com uma coleção bacana de Estanhópia lá no site. Estanhópia Lidzei, essa é a Estanhópia Lidzei, ela já vai com um ganchinho assim para pendurar, está cheia de brotinho novo, a gente tem outras Estanhópias também no site, como a Gutulata e a Tigrina. Acho que tem um Fracta também gente, vale a pena dar uma olhadinha lá. Depois temos a Uncídio Jonesiano, Jonesiano a gente tem dois códigos diferentes, tá? Essa é a AN17, a AN17 está R$ 39,90, que é essa bonitinha aqui, AN17. Olha gente, que linda, encontramos uma mais antiga aqui, bem cheinha, e olha isso, deixa eu ver se eu consigo pegar. A primeira floração é sempre assim, tá gente? Soltou uma florzinha aqui para ensaiar, mas normalmente ela lança mais hastes, tá? Primeira floração é assim mesmo, olha que planta linda gente, é um Cídio pintadinho, ela é espécie pura, tá? Depois temos a Nobilior Amali, testemunho pré-adulta, RP-126, está R$ 39,90, RP-126. Temos outras Nobilior, tanto jovem como pré-adulta no site, essa testemunho está muito linda gente, olha como o vaso está cheinho, bem enraizada, cheia de saúde, vale muito a pena. Por último temos a Tolceira, super promoção de Celogene Cristata, por R$ 34,99. Essa é a CS87, o código dela, olha que linda, nós temos outras Celogines no site também, como a Intermedia, o Croleuca, olha que planta linda. R$ 34,99 por uma Tolceira linda como essa, CS87. R$ 34,99 por uma Tolceira linda como essa, CS87.